Os lucros do banco britânico HSBC estiveram em forte alta, com uma subida de 10% nos números da primeira metade do ano, muito graças aos resultados em Hong Kong. No início deste ano, houve um grande surto de investimento na província autónoma chinesa, onde o HSBC é um dos principais bancos. Hong Kong é agora um dos maiores mercados para o HSBC, que nasceu aqui nesta antiga colónia britânica. A administração admite mesmo voltar a instalar aqui a sede. O HSBC anunciou também a venda da filial brasileira ao Bradesco por cerca de 5 mil milhões de euros.